Meu coração de caboclo Meu coração de caboclo Meu coração de caboclo Meu povo interiorano Que vive aqui na cidade Somos uma erudade Sofremos da mesma dor Meu abraço emocionado A essa gente querida Que guarda por toda a vida Lembranças do interior Que guarda por toda a vida 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 Que guarda por toda a vida